salve salve meus amigos aí do canal pessoal hoje eu vou fazer aqui mais uma box para não deixar o canal aí parado muito tempo né é dois encomendas que eu comprei aqui no wish site chinês wish e fazer aqui a abertura para vocês verem então vamos aqui a primeira o primeiro vai ser essa então pessoal é um cartão de memória um adaptador dois adaptador na verdade né de 64 giga pessoal pense num dinheiro bem aplicado né eu vou já falar que o preço para vocês e demorou somente um mês para chegar no valor de dois dólares cartão aí de 64 giga que eu não sei quanto é que tá valendo aqui acho que deve ser uns 80 a 100 reais mais um adaptador o micro sd mais um adaptador em formato aí de pendrive ó bom então galera quem quiser aí comprar um cartão de memória já sabe onde é que põe ele aqui abrir aqui a caixinha ver até na caixinha né então é coisa demais para pouco dinheiro e tá aqui o cartão classe 10 né você pode usar aí em gopro e câmera de câmera super potente né celular tá ruim de focar viu bom então aí ó 64 giga classe 10 bom então vamos aqui e a segunda encomenda e eu não vou virar o outro lado para não mostrar aí meus meus endereços isso de mim привado e BEM Um ano uma lanterna i e essa lanterna já comprei uma essa é a segunda de led né ela tem o foco essa é a segunda uma pele aí desse controle que eu gostei muito dela por causa da luz é muito boa e por causa do tamanho de colocar no bolso não faz volume alguma então vou pegar aqui uma pilha agora para me ligar ela para você ver galera tentar logo tentar logo mostrar que o a marca ou modelo aqui pronto esse que o velho é quinhentos e dois bom pessoal vou fazer aqui o teste dela pegar uma pilha ali já usada do controle remoto da tv então se a luz não sai tão boa é porque a pele é usada tá para vocês aí ó não é uma pilha nova não e eu vou comprar a pilha para ela e já ligou já o botão tava então pessoal fazer aqui e o o ligue ela aqui para você ver e aí ó é muito boa a luz dela né eu recomendo aí para qualquer um que ele comprar deixa eu falar o valor que eu tava esquecendo foi e aí foi um dólar e meio né um dólar e meio aí cerca de seis sete reais então galera esse foi o vídeo de hoje eu pedi para vocês aí e se ajudou vocês aí que gostam de de novidade para não ficar comprando as coisas caras não e deixe o seu like se não foi inscrito se inscreva no canal e ativar as notificações que você só vai ter a ganhar com isso então muito obrigado aí pela atenção e até os próximos vídeos valeu